Desde uma atividade paranormal até um estranho ritual Bem vindos ao canal Rafael Ferpa, esses são top 5 vídeos assustadores que dão muito medo Número 5 A Bodega Assombrada Mário Lara é dono de uma bodega que está localizada no México Já faz um tempo que fenômenos estranhos vem acontecendo nesse local Alguns objetos caem do nada e também as luzes piscam sem parar Um certo dia a câmera de segurança filmou algo muito estranho no fundo da bodega Preste atenção que algum tipo de força sobrenatural segura o pé da jovem e a arrasta para trás Em seguida ela consegue se soltar e sai correndo assustada A jovem que saiu correndo avisou o Mário que foi a verificar e na verdade que foi a verificar Aparentemente o espírito que estava ali queria algo com aquela moça Aparentemente o espírito que estava ali queria algo com aquela moça E ai você que está assistindo já havia visto algo assim Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários abaixo Número 4 Algo estranho Algo estranho Ashley Rain estava de mudança de casa mas quando foi verificar a câmera de segurança Viu algo muito estranho Algo estranho que ela acredita ser do mundo sobrenatural Estava ali a câmera detectou e o gato também sentiu sua presença Preste atenção que algo está ali olhando fixamente para o gato Ashley não soube explicar o que era aquela coisa que apareceu ali na porta espiando o gato Repare que a coisa abaixa e se levanta Após alguns segundos um estranho ser vai desaparecendo aos poucos Isso foi filmado durante a madrugada com uma câmera de visão noturna Até o momento ela não teve explicação para essa coisa que apareceu ali Número 3 Zang Beto Zang Beto é um tipo de fantasia de palha Na África segundo as tradições voodoo um espírito entra ali durante um ritual E esse palheiro começa a se mexer misteriosamente com uma força sobrenatural É um antigo e misterioso ritual africano que intriga muita gente Preste atenção no vídeo a seguir Após pular por duas cadeiras do nada o Zang Beto começa a girar sem parar Em seguida ele sai e surge outro menor Algumas pessoas dizem que tem um homem ali em baixo E que esse homem é que faz os movimentos Mas o vídeo que eu vou mostrar para vocês a seguir prova que não tem nenhum homem dentro do Zang Beto Preste atenção que ele está girando sem parar e em seguida abre e fecha Aparentemente não tem nada ali Aparentemente não tem nada ali Será que realmente se trata de um espírito? Espírito ou não realmente é um vídeo bem estranho Preste atenção que quando ele gira sem parar aparentemente não tem ninguém ali Mas a sua opinião é muito importante então deixa nos comentários abaixo Número 2 O Misterioso Rosto Eu quero mostrar para vocês um vídeo bem estranho que foi filmado por duas jovens que estavam se divertindo em um dia na piscina Pessoalmente elas não viram nada mas as pessoas que assistiram o vídeo começaram a comentar que tinha algo estranho observando elas Algo que não deveria estar lá Ei galera É super forte em Vancouver hoje e eu e Joanna Apenas esperando para os nossos amigos que está super tarde para vir hoje E se vocês veem esse vídeo Vejam como legal a bebida Elas afirmam que estavam sozinhas no local nesse momento, no entanto apareceu um estranho rosto ali observando elas, um fantasma real ou não como sempre você decide Número 1 A casa assombrada Esses vídeos que vocês vão ver a seguir foram postados no tiktok de Diego Spikers Diego afirma que sua casa está assombrada e que um espírito vem brincar com sua filha Ele já ouviu vozes, escutou sussurros dessa criança Também já fez alguns vídeos mostrando que realmente algo está ali Preste muita atenção nos seguintes vídeos Ele acordou assustado porque escutou uma voz como se tivesse outra criança brincando com sua filha Isso já era às 3 da madrugada Quando ele abriu a porta do quarto dela, viu duas mãos atrás de sua filha Mas quando foi ver, elas desapareceram Seria essa uma grande prova do mundo sobrenatural? Dias depois, ele conseguiu gravar de novo algo muito estranho ali A filha dele estava paralisada e em seguida aparece um vulto passando atrás Em seguida ele gira a câmera porque escutou um barulho e quando volta não tem nada lá A filha dele havia desaparecido Dizem que ela reapareceu em outro cômodo da casa Preste atenção atrás na velocidade que o vulto passa Será que se trata realmente de um caso real? E aí você que está assistindo, o que acha? E é isso aí galera, você aí que está assistindo Olha, sem enrolação, se você realmente curtiu esse vídeo Eu quero te convidar a se inscrever no canal Mas se inscreve mesmo Você não tem noção de como a sua inscrição ajuda o canal Então dá aquela fortalecida aí, beleza? E é isso aí galera, eita nóis É isso aí, se você aí que assistiu o vídeo Se você curtiu de verdade, se inscreva no canal aí Para ajudar o canal a crescer, beleza? Deixe aí o comentário de vocês e compartilhem também com a galera Aqui embaixo eu vou deixar o meu Instagram Me sigam aí no Instagram que eu posto coisas que não posto aqui no canal, beleza? Eita prela galera, esse aqui é o Teodoro O mascote do canal e veio me ajudar aqui a fazer a despedida aqui Mas aguardar vocês até o próximo vídeo sem falta, beleza? Não o Teodoro, o Teodoro ele consegue Ele fala o bordão no canal, ele tenta, né? Se inscreva no canal Rafael Ferpa Eu vou deixar aquele grande abraço E aí Ah, não! Ah, não!